O homem foi preso na região central de Berlândia. A suspeita, tráfico de drogas. De acordo com as informações passadas pela polícia militar, ele estava em atitude suspeita na praça Clarimundo Carneiro. Quando percebeu a presença da viatura do sargento Prado e do soldado Mata, fugiu. Aí, nesse momento, começou a perseguição. Ele foi detido na praça Adolfo Fonseca e com ele foi encontrado aproximadamente 100 gramas de maconha e 30 reais em dinheiro trocado. Todo o material foi apreendido e ele encaminhado para a delegacia de plantão.